Música Nessa semana nós lemos a Parashah Vayera. A Parashah continua ensinando sobre Avraham Avinu. Avraham ele representa o Hesed, a bondade, mas não só uma bondade de quando aparece alguém, um pobre vem me pedir alguma coisa ou quando eu estou com vontade de ajudar, quando eu estou com vontade de participar de alguma coisa voluntária, não. Avraham representa o Ahavat Hesed, o amor pela bondade. Avraham ele estava no terceiro dia depois do Brit Milah, ele estava com muitas dores, ele é um velhinho de 99 anos, mas ele está sentado na porta de casa, ele quer receber convidados, ele quer cumprir a mitzvah da Torá de Arnasat Orhim, de receber convidados dentro de casa. Deus vê o sofrimento de Avraham, ele sofre mais de não ter convidados do que ele está sofrendo com as dores do Brit Milah. Então, Deus manda para ele três anjos, os anjos estão disfarçados como beduínos, pessoas simples que viajavam pelos desertos, mesmo assim, que são pessoas simples, Avraham, ele vai servir do bom e do melhor. Só para ter uma ideia, o Rashi fala para a gente que ele serviu para esses beduínos, língua de boi com mostarda. O que tem de tão especial? Isso é comida de reis. Peraí, mas não são reis, são três beduínos, pessoas simples. Esse é o nível de récid, de bondade, de Avraham Avinu, e é dele que a gente precisa aprender e se inspirar para fazer bondades. A recompensa de Avraham Avinu foi muito grande. Ensina para a gente o Talmud. Tudo que Avraham Avinu fez pelos anjos, que estavam disfarçados de beduínos, Deus pagou para o povo judeu no deserto. Então, ele serviu para esses beduínos. Ele serviu água, ele serviu comida. No deserto, quando o povo judeu estava há 40 anos no deserto, Deus também serviu para o povo judeu, serviu água, serviu comida. Mas olha que detalhe interessante que o Talmud, ele ensina para a gente. Tudo que Avraham Avinu serviu pessoalmente, Deus no deserto pagou pessoalmente. Por exemplo, a comida. Avraham, ele foi pessoalmente fazer o abate dos animais, preparar toda a comida. Então, a comida, Deus, ele dava pessoalmente. O que era comida no deserto? O man, aquela comida que caía do céu na porta da tenda de cada família. Então, tudo que Avraham fez pessoalmente foi pago pessoalmente. Mas tudo que Avraham fez através de um sheliar, através de um intermediário, Deus também pagou através do intermediário. Por exemplo, a água. A água está escrito que Avraham não pegou sozinho. Ele pediu para o seu filho Shmael, traz, por favor, um pouco de água. E essa água que ele serviu, ele não foi pegar pessoalmente. Então, Deus também, no deserto, ele não deu água pessoalmente para o povo judeu. Ele deu a água através da pedra. Parece que aqui, o Talmud está chamando a atenção de Avraham Avinu. A gente sabe que isso que a água veio através do intermediário, acabou custando muito caro para o povo judeu. Porque, por causa da pedra, Moshe Rabbeinu acabou futuramente batendo na pedra para tirar essa água e, por isso, ele acabou não entrando na terra de Israel. E, se ele tivesse entrado, já ia ter vindo o nosso Beit HaMikdash, já ia ter terminado a história. Quer dizer, saiu caro isso que Avraham Avinu não pegou a água pessoalmente. Então, parece que o Talmud está dando, entre aspas, uma bronca em Avraham Avinu que ele não fez a bondade de maneira completa. Mas vamos tentar entender por que que Avraham pediu para o filho dele, Ishmael, pegar água. Se a gente pensar que é por preguiça, não. Não está combinando aqui com a situação. De novo, um velhinho de 99 anos que está com a dor no terceiro dia do Brit Milá, que é o dia mais dolorido, ele está sentado na porta de casa, ele levanta, ele corre como um jovem para servir água, para servir comida, para preparar tudo de bom e do melhor para esses beduínos. Preguiça está muito longe de Avraham Avinu. Ao contrário, Avraham representa a qualidade de zrizut, de agilidade. Em tudo que ele faz, ele fazia correndo com agilidade. Ele tem como um fogo interno para fazer tudo com muita vontade, com presteza. Ele está lá sempre pronto para fazer as coisas. Então, espera aí, se não for por preguiça, por que que Avraham Avinu não serviu a água pessoalmente? E a resposta é, ele quer ensinar o seu filho Ishmael. Olha, Ishmael, eu quero te ensinar a fazer bondade. Vai lá pegar água para você aprender, para você se acostumar com esse traço de caráter chamado resed, bondade. Pergunta, o Rav Moshe Feinstein, Zeher Tzadek Livraha, de abençoada memória. Ele falou, peraí, a gente está falando que, aparentemente, Avraham foi castigado pelas coisas que ele não fez pessoalmente. Mas se ele não fez isso de buscar água pessoalmente, por um motivo tão nobre, para educar, pelo Rinur, a educação do seu próprio filho, o que que tem de errado aqui, por que que ele foi castigado por ter pedido para o filho dele buscar água? Olha que incrível a resposta para a gente pegar para a nossa vida. Com as melhores intenções de Avraham Avinu, ele fez um pequeno erro. Ao invés dele ter pedido para o filho pegar água, se você quer educar teu filho, não tem nada que educa melhor do que Dugma Ishit, o exemplo pessoal. Quando você quer ensinar alguma coisa para o teu filho, dá o exemplo. Não adianta você falar para o teu filho, olha, filhão, vai lá para a sinagoga que é importante, mas você não vai para a sinagoga. O que que o filho pensa? Peraí, meu pai mandou ir para a sinagoga, mas ele não vai? Quer dizer que não é tão importante assim. O pai vira para o filho, filhão, vai lá, estuda a Torá, que é bom estudar a Torá. Mas o filho vê que o pai volta para a casa do trabalho e ele não vai estudar a Torá. Peraí, por que que meu pai fala que para mim a Torá é bom, mas ele não senta para estudar? A gente pode dar mil instruções para um filho, mas nada é tão poderoso quanto o exemplo pessoal. Então a gente, tudo que a gente faz na vida, a gente tem que dar não só para os filhos, a gente precisa, para todas as pessoas em volta, a gente tem que dar o exemplo pessoal. Olha um texto lindo que eu recebi para a gente guardar no coração e lembrar desse texto todos os atos que a gente fizer dentro de casa. O texto chama Quando você pensou que eu não estava olhando. Então um filho, ele falando para o pai, quando você pensou que eu não estava olhando, você pendurou o meu primeiro desenho na geladeira e isso me deu vontade de pintar outros. Quando você pensou que eu não estava olhando, eu vi você dando comida para um cachorro de rua e eu entendi como é importante cuidar dos animais. Quando você pensou que eu não estava olhando, você fez um bolo para o meu aniversário, um bolo especial, e eu entendi que coisas pequenas podem ser muito especiais. Quando você pensou que eu não estava olhando, você fez filar, você rezou para Deus e eu acreditei que existe um Deus com quem eu sempre podia falar. Quando você pensou que eu não estava olhando, você me deu um beijo de boa noite e eu me senti amado. Quando você pensou que eu não estava olhando, eu vi lágrimas descendo dos seus olhos e eu aprendi que às vezes as coisas doem e que não tem problema nenhum em chorar de vez em quando. Quando você pensou que eu não estava olhando, você sorriu para um pobre e eu entendi o quanto é bonito a gente sorrir para as pessoas. Quando você pensou que eu não estava olhando, você se importou comigo e por isso eu tive vontade de ser o melhor que eu podia ser. Quando você pensou que eu não estava olhando, eu estava olhando e foi nesses momentos que eu aprendi as coisas mais importantes da minha vida. A gente tem dentro de casa uma grande obrigação de dar o exemplo para os nossos filhos e como a gente falou, não só dentro de casa, o povo judeu tem uma missão especial no mundo. O profeta fala para a gente que o povo judeu deve ser uma luz para todas as nações do mundo. A luz que a gente deve ser não é através de aulas, é através dos exemplos que as pessoas olhem para a gente e as pessoas tenham vontade de fazer igual, elas se inspirem pelos nossos atos do dia a dia. Para a gente terminar, uma história que me marcou muito que aconteceu com o meu irmão. Certa vez, o meu irmão, ele estava num supermercado, ele estava lá de equipar, de tzitzit, e tem uma velhinha já muito idosa e ela está fazendo compras, ela está com duas sacolas muito pesadas, sem a velhinha pedir ajuda. O meu irmão foi lá e pegou as duas sacolas da mão dela e falou, deixa eu ajudar a senhora a levar até o seu carro. Essa velhinha olhou para o meu irmão, olhou para a Kipá que estava na cabeça dele e falou, olha como é bonito o que o povo judeu faz no mundo. Isso se chama Kidushashem. Isso se chama a gente santificar o nome de Deus no mundo com coisas simples, com coisas do cotidiano, de se importar com os outros, de dar um sorriso para alguém, de estender uma mão para ajudar alguém que está com necessidade. Presta atenção, tem tanta gente em volta precisando de ajuda, a gente pode fazer muito com pequenos detalhes na vida e dessa maneira a gente vai se transformar numa grande luz para toda a humanidade. Shabbat shalom. Shabbat shalom.